E aí, coleguinha, boa tarde, como está? Como é que você está? Espero que você esteja bem, eu também estou bem, graças a Deus. Vamos iniciar mais um dia de aula, tá bom? Hoje é a nossa aula de Geografia, como todas as quintas-feiras, tá certo? Nós vamos iniciar nossa aula, mas antes, nós vamos orar, entregar a nossa tarde a Deus, que essa tarde seja tranquila, seja leve e que possamos aprender o que está sendo ensinado, tá bom? Então, aí dá sua casa, feche seus olhos e vamos orar. Deus querido, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, por estarmos juntos, mesmo que seja de forma remota. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo o mal. Nos dê uma tarde tranquila e que possamos aprender o que está sendo ensinado. Nós entregamos nossa vida, nossa escola, nossa família e pedimos que o Senhor permaneça conosco. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Agora sim, né? Nós podemos aí dar continuidade à nossa aula. Como eu estava falando, a nossa aula de hoje é de Geografia. E nós vamos falar sobre as condições do tempo atmosférico, tá bom? Nós vamos falar sobre algo, né? São condições que são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, né? Como seres humanos aqui na Terra. Então, nós vamos começar falando sobre o Sol, tá certo? O Sol, que é uma estrela, né? Como nós vimos em outra aula, formada de gases super quentes. O Sol, ele tem a função de nos fornecer luz, calor e energia. Olha a importância do Sol, não é? Nos fornece luz, calor e energia. Então, ele é fundamental para nós. Depois, nós temos a chuva, que também é importantíssima, não é? A chuva, né? A água. E quem seria nós, né? O que seria de nós sem a água? Não existiríamos sem a água. É muito, é, né? É muito improvável. Provavelmente, não existiria vida na Terra. Não tem como. Como nós precisamos da água para tudo. Então, a água é extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Aqui na Terra, não só dos seres humanos, mas de toda espécie. Não é mesmo? E nós vamos falar também sobre o vento. O vento, diferente do Sol e diferente da água, nós não conseguimos ter, não é? Nós não conseguimos ver com os nossos olhos o vento, mas nós conseguimos senti-lo. E ele também tem uma extrema importância, não é? E, ó, vou lhe contar aí. Maravilhoso. Aí, senti aquela brisa, aquele ventinho. E ele é extremamente importante. Então, essas são as condições do tempo atmosférico. Sol, chuva e vento. Tá certo? Você vai abrir aí o seu módulo de geografia da página 7, para falarmos um pouco sobre isso. Sol, chuva e vento. As condições do tempo. O professor vai fazer uma leitura da tirinha. Acompanhe com atenção. Nós temos aqui esta tirinha. Veja só. Essa tirinha aqui, certo? E nós temos ela em três partes. Em três quadrinhos. Vamos iniciar aqui. Aqui, o dia está, ó, um pouco nublado. O sol não está aparecendo, não é? O vento está bastante aqui nessa primeira imagem. Não é? O vento está sendo representado aí por esses tracinhos pretinhos, tá certo? Então, tem bastante vento. Você observa que as folhas estão voando, não é? O garoto está muito, muito agasalhado. Tá vendo? Está usando roupas de frio. Mas ele está chupando um sorvete. Estão vendo? Na segunda imagem, o dia está o quê? Tem sol arado. Nós conseguimos ver o sol. O garoto está com roupinhas bem leves, né? Boné, shortinho. Mas aqui ele está tomando um líquido. Aparentemente café. Um líquido que é quente, não é? E nesta última imagem, né? Nós estamos vendo que está aparecendo só o vento. O garoto está com uma carinha meio confuso e ele está falando, ó, aqui dentro desse quadrinho. Vou ler para vocês. Detesto quando a temperatura fica indefinida. Temperatura é a medida de calor ou de frio de um ambiente ou de um objeto. Nós chamamos de temperatura. Então, a temperatura é a medição, né? Daquele objeto, daquele ambiente para saber se ele está quente, se ele está frio, né? Se está frio, se está calor. Geralmente, nós vimos a nossa temperatura quando a gente está quentinho para ver se estamos com febre, não é? Nós usamos um objeto, um instrumento chamado termômetro que tira, né? Que vê qual é a nossa temperatura. Então, o menino disse aí no quadrinho. Detesto quando a temperatura fica indefinida. Ele não estava mais entendendo. Para ele, o tempo estava louco. Mas, na verdade, ele estava fazendo alguma coisa errada. Você observou na cena? Então, na atividade, você vai responder, tá certo? Olha só. Você tem aí algumas questões. Converse com os colegas e o professor sobre as seguintes questões. Eu vou pedir para que você faça essa atividade no caderno. Eu vou mandar lá no privado, tá certo? Escritazinha, você faz o caderno. Por quê? Aqui no livro não tem como realizar o espaço bem curtinho, tá bom? Então, primeiro, qual é o nome do personagem da turma? Gente, o rosto, né? A fisionomia dele e o jeito que ele agiu nessa tirinha. Já diz o nome dele. O nome desse coleguinha é Do Contra. E por que Do Contra, Tejato? Porque ele faz as coisas ao contrário. Você viu que quando estavam fazendo frio, ele estava chupando sorvete. Quando estava fazendo calor, ele estava tomando café bem quente, né? Que no caso deveria ser ao contrário, não é isso? Então, o nome desse coleguinha é Do Contra. B, como está o tempo no primeiro quadrinho da tirinha? Como o personagem está vestido e o que ele está comendo? Há algo de errado? E aí? Ele está se vestindo como nesse primeiro quadrinho? Quais as roupas que ele está usando e o que é que ele está comendo? Você vai explicar. C, como está o tempo no segundo quadrinho? Que elementos da cena justificam a sua resposta? Como é que está o tempo no segundo quadrinho? O que é que está mostrando nessa cena? Que prova, né? Que está assim ou que está sábado? Você vai dizer. C, por que o personagem está bravo no último quadrinho? Porque ele não está, né? Ele está achando que o tempo está indefinido, que o tempo está variando, onde na verdade não está. C, é, perdão. Nesse momento, como está o tempo no lugar onde você mora? Você está vestindo roupas grossas ou leves? Aqui, no momento, né? Estava bastante chuvoso o tempo. Estava chovendo muito. Agora eu tenho aliviado. Está nublado. Eu estou usando a farda, que é um pouquinho quente, mas nem tanto. Tá bom? E aí, onde você está agora? Está chovendo? Está sol? Você vai escrever aí na questão E, tá certo? Agora, página 8 para darmos continuidade. Olha só. Podemos usar a expressão tempo atmosférico para explicar o que acontece em nossa volta, no ar e no céu. Há dias em que faz sol e muito calor e as pessoas usam roupas leves. Há outros que chove, venta ou faz frio, sendo necessário usar roupas grossas, né? Usar roupas de frio. Então, a nossa roupa também pode variar de acordo com o tempo atmosférico, tá bom? Então, aí na página 8, vocês têm uma atividadezinha sobre esse conteúdo. Observe os símbolos a seguir. Eles indicam algumas condições de tempo. Você tem aí, ó, as condições de tempo, algumas delas, mostradas aí na imagem. Iniciando aqui, olha só. Primeiro nós temos o céu claro, a chuva, né? Quando o tempo está estável. Aqui está aparecendo nuvem, sol e chuva ao mesmo tempo, tá vendo? Aqui nós temos a neve, veja só. É encoberto, tá vendo? Parecendo que vai chover. Aqui, nublado, não está nenhuma coisa e nem outra. Tempestade e predominância do sol. Onde tem mais sol, né? Do que nuvens. O sol está aparecendo mais, então ele está predominando. Circule os símbolos que representam como está o tempo hoje no lugar onde você mora. Se necessário, crie um símbolo e escreva as condições de tempo. Você vai ver. Onde você mora está representado por qual imagem dessas. Se for por alguma dessas, você vai circular. E se não for, você tem um espaço para desenhar como é que está o tempo aí, aonde você está agora. Tá certo? Página 9. Com a ajuda de um adulto, complete o calendário com as informações sobre o dia de hoje. Então, vocês terão aqui um calendário aonde você precisa preencher. Calendário 2000 e... Nós estamos em 2021, então você vai completar com 21. Nome do mês. Que mês nós estamos? Mês de maio. Muito bem. Dia. Que dia é hoje? Você vai colocar aí. Dia da semana. Que dia da semana é hoje? O de cima você vai colocar o dia do mês, que é a data. O de baixo, o dia da semana. E depois a condição do tempo de hoje. Tá certo? Você vai escrever aí. Número 2. O professor vai fazer a leitura da previsão do tempo de algumas cidades brasileiras. Acompanhe com atenção. Então, nós temos aí, ó. Belém, Pará. O céu está claro de manhã e à tarde. Cuiabá, Mato Grosso. O tempo encoberto com possibilidade de chuva, o período da tarde. E São Joaquim e Santa Catarina. Neve, vapor de água, congelado na nuvem que cai em forma de flores. Então, nós temos aí uma variação. Cada lugar está diferente, não é? Desenhe os espaços indicados. Como ficará o tempo em cada uma dessas cidades citadas. Então, em cada espaço, né? Ao lado de cada cidade. Você vai desenhar como ficará o tempo em cada uma dessas cidades que eu falei agora. Tá certo? Olha só, as demais atividades eu encaminho lá no privado. Como vocês já sabem, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça de quando finalizar a tarefa, fazer um registrozinho e me mandar. Tá certo? Qualquer dúvida, me procura lá no privado. Tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até amanhã.